Olá, bem-vindo ao zefunction.com.br Hoje você vai aprender com uma forma muito simples de enviar e-mails em determinados pontos do sistema que esses pontos já estão pré-definidos E a ferramenta que envia esses e-mails é uma ferramenta que poucas pessoas conhecem mas está no menu de todos os módulos, que é o M-Messager Então qual seria a teoria para isso? Aqui nós temos o ERP, então dentro dele você pode fazer cadastro de cliente entrada de nota fiscal, inclusão de pedido de venda, por exemplo são alguns eventos que você vai estar executando no sistema e a cada execução do cadastro de cliente, por exemplo é disparado um evento, M-Messager, que ele envia e-mail Mesma coisa no documento de entrada ou inclusão de pedido e em vários outros eventos que já estão cadastrados no sistema Para que esse e-mail seja disparado primeiramente você tem que fazer algumas configurações Você tem que configurar esses três parâmetros Então você vai informar o e-mail que você vai estar utilizando para enviar Você pode até usar esse daqui teste do userfunction.gmail.com O outro parâmetro é onde você informa a senha a senha do e-mail E o terceiro parâmetro é o SMTP No caso do e-mail é esse daqui Mas aí você pode estar usando qualquer um seu Depois de configurar a conta de e-mail que você vai utilizar para estar disparando esses e-mails Agora basta você entrar no sistema Então eu entrei aqui no módulo de compras E aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que entrar aqui Atualização Cadastro M-Message E aqui Você tem três formas de cadastrar Então uma é você incluindo o usuário que vai estar recebendo esse e-mail ou um grupo de usuário O importante é que tanto o usuário quanto o grupo de usuário cadastrado lá no configurador tenha o e-mail cadastrado lá também para que o sistema envie para esse e-mail Ou se você quer que o sistema dispare esse evento esse e-mail para uma pessoa que não está cadastrada como usuário você pode vir nessa segunda aba e informar o e-mail dele Então eu vou incluir aqui vou clicar aqui em não usuário e vou incluir o e-mail Certo? Vou colocar aqui meu e-mail e aqui você informa o código do evento ou seja você pode estar configurando quando um produto atingiu o ponto de pedido por exemplo atingiu o estoque negativo ele está disparando o e-mail para certas pessoas informando isso daí tem vários vários eventos aqui para o pessoal do RH visite de férias desligamento de funcionário interessante estar mandando para toda a empresa funcionário afastado eu vou fazer aqui a inclusão do cliente que é uma forma mais simples certo? e você informa qual é o evento e você vai dizer qual é a fórmula essa fórmula nada mais é do que o o corpo do e-mail que você quer que chegue para esse e-mail aqui em cima então é interessante que você antes de fazer a sua configuração do M-Message você já crie suas fórmulas certo? eu vou colocar aqui já criei minha fórmula de inclusão de cliente certo? e se eu quiser para esse mesmo e-mail vá um outro evento é só colocar a setinha para baixo e apertar F3 e procurar qual outro evento você quer que seja disparado também para ele eu vou colocar aqui o entrada de documento fiscal por exemplo e vou colocar minha fórmula que eu já fiz também da entrada de nota fiscal então aqui para esse e-mail será disparado dois M-Message um na inclusão do cliente ou na entrada do documento então basta você confirmar e agora eu vou fazer a minha inclusão de cliente cadastro de cliente normal então aqui eu vou incluir cliente número 10 loja 04 para encher do cadastro basta clicar em confirmar pronto provavelmente o sistema já deve ter enviado um e-mail informando que um novo cliente foi cadastrado eu vou abrir aqui o e-mail só para estar conferindo isso daí então aqui está chegou o e-mail aqui inclusão de cliente novo cadastro de cliente criado e aí tem os dados que eu coloquei isso aqui foi a minha fórmula que eu fiz certo o outro teste é a inclusão da nota né então vamos simular aqui a inclusão da nota então eu vou aqui atualização movimento documento de entrada e vou incluir aqui minha nota caso você queira esse modelo de de fórmula que eu fiz basta você informar o seu e-mail aí no corpo do artigo que o sistema envia automaticamente para você essas fórmulas que eu utilizei aqui vamos lá incluir nossa nota então aqui eu vou colocar aqui o número da nota série vou escolher o fornecedor o Zé Funch tipo da nota escolhi um produto aqui fiz o meu cadastro da minha nota então eu vou ter aqui uma duplicata aqui para o dia 9 do 5 no valor de 200 reais para o fornecedor o Zé Funch ok então basta clicar em confirmar inclusão de nota normal e o sistema fará o disparo do do evento enviando o e-mail então vamos lá abrir o e-mail novamente então perceba que aqui chegou entrada de documento fiscal o nota fiscal o fornecedor então mostra aqui o nome do fornecedor o valor e o vencimento do título isso daqui foi uma fórmula que eu criei para ele estar pregando essas informações certo caso você queira o modelo dessa fórmula informe o seu e-mail aí no corpo desse artigo o sistema vai estar enviando automaticamente ok pessoal então é isso então era isso que eu queria mostrar para vocês envio automático de e-mail muito simples de se fazer precisa de nenhum programador nenhuma configuração muito complicada certo então espero ter ajudado compartilhe essa informação aí não esqueça de se inscrever no nosso canal do youtube obrigado e até a próxima e até a próxima